Para quem for, a polícia está caminhando neste momento, eu sugiro que vá embora Antes que faça algo de que se arrependa Já está feito O que eu faço? Casey, eu tô aqui pra te ajudar Por favor, você tem que me ajudar Por favor Jordan, Jordan, eu tô aqui, Jordan Não, não, não Não precisa fazer isso Já está feito É o mesmo homem que matou Leia a tempo Devia ter me escutado, Michael Foster Você é operadora Então, quando a polícia vai chegar? Isso E eu escapei A Jordan mexe na floresta E você Desapareceu Pode ir embora Ei, ei Você é operadora Não pode fazer isso Não pode Já está feito